E aí galera, tudo beleza? Dessa vez tem um unboxing duplo, pois é, porque chegou aqui pra mim dois Redmi Note 4X, olha só, chegou um preto e um branco A loja Bangu mandou um pra mim e a loja Gearbest mandou um pra mim, então vai ter dois links aqui de compra na descrição do vídeo E vocês verão qual a melhor opção pra vocês comprarem de acordo com o que eu vou mostrar aqui, porque tem uma versão preta e a versão branca Aqui nesse unboxing vocês terão a oportunidade de ver a cor dos dois dispositivos em um só vídeo, pois é, deixa eu logo abrir aqui Pois bem, vamos lá, deixa eu abrir logo, vou abrir os dois de uma vez pessoal, porque são dois aparelhos da mesma marca, olha só como eu falei, o preto e o branco Deixa eu tirar aqui, eu gostei mais do branco viu, que negócio bacana, dourado né, parece dourado Não sei se vocês estão conseguindo ver aí da melhor forma possível, e vou aqui abrir, tirar o preto que veio na cor cinza Mano do céu, preto, olha só pessoal, vocês estão podendo visualizar os dois aparelhos, cara mano, que elegância Quando você pega o aparelho pela primeira vez, você sente aquela precisão, aparelho resistente, construção consistente E é isso que eu estou sentindo aqui no aparelho, e é isso que eu estou sentindo ao pegar nesses dispositivos Quer dizer, eu já tinha testado o Redmi Note 4 né, e também o Redmi 4, que é bem semelhante a esses aqui E não muda muita coisa não, bom, deixa eu ver o que é que vem aqui mais na caixa aqui A gente já sabe né, provavelmente carregador, cabo USB, micro USB né, deixa eu ver Micro USB normal, a chavinha para remover o slot sim, nem vou tirar da caixa porque a gente já sabe né Eu vou aqui iniciar o dispositivo pela primeira vez Enfim, agora vocês provavelmente vão querer saber quanto tempo demorou para chegar em meu endereço Quanto eu paguei de taxa, ambos eu paguei o mesmo valor de taxa, ou seja, R$200,00 totalizando Quanto a quantidade de dias que demorou para chegar, embora tenha sido enviado por lojas distintas Os dois chegaram aproximadamente na mesma quantidade de dias né, no caso aqui O da Gearbest demorou 38 dias, e o da Bangu levou aí 40 dias para chegar Então, um prazo realmente razoável, bacana, porque normalmente o prazo é de 15 a 45 dias né Então chegou em 40 dias, lembrando que eu moro no interior da Bahia Então, vocês que moram numa capital, provavelmente o tempo de chegar vai ser mais curto que 40 dias Então, como eu falei, o valor da taxa que eu paguei de ambos foi R$200,00 R$200,00 para um, R$200,00 para outro Na verdade, todos os dispositivos e smartphones que eu tenho recebido aqui no canal Não importa o valor do smartphone, sempre eu pago R$200,00 de taxa Então, isso vale para vocês aí que moram em outros estados, em outras cidades No entanto, para aquelas pessoas que moram em estado que tem recolhimento de SMS Ainda pagam valor a mais, além da taxa de importação Então, vocês provavelmente já conhecem um pouco do Redmi Note 4X Porque não tem muita diferença no quesito design e construção Se comparado ao Redmi Note 4 Esse aqui, a mudança principal está no processador Ou seja, enquanto o Note 4 vem com o processador da MediaTek Um processador razoável de 2 GHz Esse aqui vem com o Snapdragon 625 Que é um processador voltado para dispositivos intermediários ou intermediários avançados A frequência do processador é também de 2 GHz, 3 GB de memória RAM No entanto, tem uma diferença principal se comparado ao Note 4 para o Note 4X Que está na capacidade do armazenamento interno Enquanto o Note 4, com o processador MediaTek, vem com 64 GB de armazenamento Esse aqui vem com apenas 32 GB O que ainda é muito interessante, né? Porque o aparelho vem com uma construção premium Ou seja, a construção em metal, sensor de impressões digitais Tem um bom processador, que é o Snapdragon 625 de 2 GHz Então, não há o que reclamar O aparelho está custando aproximadamente entre 500 e 550 reais, mano, nessas lojas Claro que você vai pagar a taxa de importação Então o preço vai para aproximadamente 750 reais O que ainda é muito vantajoso para comprar um dispositivo desse fora do país A questão toda, o problema todo é a demora para chegar, né? 30, 40 dias Nem todo mundo gosta de esperar essa quantidade de dias quando compra alguma coisa na internet No entanto, é um ótimo custo-benefício Eu não tenho o que reclamar desse dispositivo Porque eu já testei vários aqui Roda tudo o que tem disponível na loja de aplicativos Tem 3 GB de memória RAM Que é memória suficiente para rodar vários aplicativos ao mesmo tempo A quantidade de armazenamento interno também é muito boa 32 GB, você ainda tem entrada para cartão de memória O slot é híbrido Ou seja, você tem que utilizar um cartão sim com um cartão de memória Ou os dois cartões sim Não dá para utilizar os dois ao mesmo tempo E aqui está para vocês verem, pessoal O branco e o preto, vocês vão escolher aí, ó Cinza e dourado Olha só Lembra que na parte superior dele aqui tem um sensor de infravermelho Que ainda você pode utilizar ele como controle remoto universal Em vários dispositivos eletrônicos para ligar a TV e tudo mais O aplicativo nativo da Xiaomi já vem instalado nativamente Então você só vai configurar ali o dispositivo que você quer controlar através do smartphone Sério mesmo, pessoal Não tenho o que reclamar Nem mesmo a reprodução de áudio Que embora seja na parte inferior Não tenha qualidade extraordinária Mas também não é muito baixa Como comparado aos dispositivos Ou até mesmo com aquele quantum move up Que eu testei aqui recentemente A diferença é gritante, mano Olha só isso Então, já foi, né? Eu nem preciso falar da capacidade da bateria desse dispositivo 4.000 mAh Então, mano, não tenho o que reclamar Eu realmente não tenho o que reclamar Eu sei que eu fui crítico em alguns dispositivos aqui Nos últimos vídeos, vocês têm visto que eu fui muito crítico Mas eu realmente não tenho o que reclamar desse dispositivo Por quê? Ele custa apenas 550 reais E tem todas essas configurações 4.000 mAh de bateria, mano 32 GB Processador Snapdragon 625 O que é que eu vou reclamar desse dispositivo? Sem falar da interface de usuário Que é a MIUI 8 Eu adoro Eu amo a MIUI 8 Porque tem o sistema todo integrado Com o serviço de armazenamento em nuvem da Xiaomi Que é muito interessante Os ícones ficam todos arrumadinhos Você não precisa ficar Aquela coisa de ícone pequeno Outro menor Outro maior Tem tudo aqui nativamente Você não precisa instalar a launch Porque a interface é muito intuitiva As configurações A seção de configurações Tudo aqui Eu realmente amo a MIUI A interface de usuário da Xiaomi Para mim, particularmente É a melhor que existe Porque é tudo muito bem organizado E aqui já vem em português Apesar de vir da China Tem disponível todos os idiomas Inclusive o português Já está aqui configurado O português inclusive Você não vai ter nenhum problema Porque não vem Pré-definido como chinês Com a língua chinesa Já vem com o inglês Então dá para você identificar ali E configurar Mudar a linguagem do seu smartphone Caso você queira importar Claro que em breve Provavelmente eu vou fazer Um review mais detalhado Sobre esses smartphones Mas aquela coisa Adianto de mão Já adianto Que não tem muita diferença Para o Redmi Note 4 Que já tem um review aqui Uma análise Sobre ele aqui no canal Eu já fiz vários testes com ele Então você não vai notar Nenhuma diferença Do Redmi Note 4 Para o Redmi Note 4X A diferença principal Está no processador Que é o Snapdragon Contra o MediaTek Então pessoal Vou ficando por aqui Quem gostou do vídeo Dá aquele like maroto Não esquece E até a próxima